Durante a sessão plenária desta terça-feira, parlamentares aprovaram um projeto de lei que cria medidas contra o mau uso dos recursos públicos. Esse foi apenas um dos projetos aprovados. Veja na reportagem de Renato Chapô. A sessão começou com a aprovação em segunda discussão do projeto de lei complementar que trata da adoção de medidas de prevenção e mau uso de recursos públicos na contratação de empresas pela administração pública municipal. São medidas simples e em boa parte delas estão sendo utilizadas pela atual prefeitura da Secretaria de Integridade, da Secretaria de Governo, mas que nós temos que transformá-las em políticas de Estado para que elas não possam ser feridas no futuro. Aprovada em primeira discussão, o projeto que altera o artigo 33 da lei orgânica do município e proíbe a fabricação e a comercialização de armas de fogo e munição, além da fabricação, comercialização e uso de fogos de artifício ou similares no município do Rio. Esse projeto a gente já vem trabalhando desde 2018, né, porque a gente entende que os fogos trazem muito malefícios não só à vida dos nossos animais, mas também das pessoas. Que esse evento seja bom, seja agradável para todos, tanto para aqueles que estão participando do evento, quanto para aquelas pessoas ou aqueles animais que estão no entorno do evento, nas suas casas, nas suas moradias e que são, infelizmente, muito afetados com o barulho. O parlamento continuou a discussão nesta terça-feira do projeto de lei complementar do Executivo que cria condições para a reconstrução da casa de shows Canecão, criada em 1967 e que fechou as portas no ano de 2010. O Canecão funcionava no campus da Universidade Federal do Rio, em Botafogo, na zona sul da cidade, de acordo com a Prefeitura, para que o local possa funcionar como um espaço multicultural, são necessárias transformações no zoneamento urbano da região. É claro que simplesmente ter o ex-Canecão ali, hoje em dia, como habitação de ratos, baratas e ruínas, não é adequado. Tem que ser superada essa situação, mantendo a Casa da Ciência, os espaços arbóreos, a vegetação, inclusive o espaço de migração de aves, não pode ser um prédio estranho. Nós estamos falando de um novo Canecão, de um novo equipamento cultural, à altura da cidade do Rio de Janeiro, que esteja disponível para a colocação de iniciativas culturais de pequeno, médio e grande porte. Será uma grande obra para a cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado e volta em segunda discussão. A ideia é que a Comissão de Urbanismo apresentará um substitutivo para que o projeto fique ainda melhor adequado às necessidades e que a gente possa, no final, aprovar esse projeto e recuperar esse importantíssimo equipamento cultural que fez história a nossa cidade. Os vereadores aprovaram também a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto para o cantor e compositor Pretinho da Serrinha e para os blocos de carnaval Cordão do Boitatá e Escravos da Mauá.